O Dia da Imigração Japonesa foi celebrado essa semana e a SEMB preparou uma comemoração típica que acontece nesse domingo. Em 1908, o Porto de Santos recebeu os primeiros imigrantes japoneses. E para cultuar as tradições orientais e prestigiar essa comunidade que desde 1935 faz parte da população de Indaiatuba, a Associação Cultural Esportiva Brasileira, a SEMB, programou uma série de atividades gratuitas para comemorar o Dia da Imigração Japonesa. A gente está comemorando amanhã o Dia da Imigração Japonesa, que se data de 1908, que é o primeiro navio que chegou aqui em Santos, o Kassatu Maru. E amanhã a gente instituiu e está comemorando no dia 22 o Dia da Comunidade Japonesa, que coincide justamente com o mês da imigração. E nesse dia a gente vai estar apresentando os trabalhos dos alunos da nossa escola aqui, do Osório Germano e da EMEB Miyoshi Takahara. Esses trabalhos estarão expostos lá no dia. Nesse dia nós estaremos nos grupos de danças de taiko, o pessoal vem de fora, virão pessoal de salto e virão grupo de cantores lá de Piracicaba. O Dia da Comunidade Japonesa foi instituído por lei aprovada pela Câmara dos Vereadores em 2010, com um projeto de autoria do vereador Fábio Marmo Conte. E desde 2011 a data é comemorada anualmente em Indaiatuba. Então no dia 22 do CIA, a gente está comemorando o Dia da Comunidade, que vai coincidir com o mês de junho, que é o mês da imigração. Projeto que foi instituído a partir de 2011 para cá, nós já estamos na quarta edição, a entrada é gratuita ao público e vai ter sorteio de brindes. Nesse dia a gente vai estar apresentando todas as manifestações da cultura japonesa, através de canto, danças, de trabalhos. E esse ano nós estamos trazendo o material do Consulado do Japão. São seis maquetes dos principais templos do Japão. É um material muito nobre, um material difícil da gente até sair do consulado. Nós conseguimos essa autorização. Esse material vai estar exposto lá hoje. Quem estiver presente lá vai ter oportunidade de estar conhecendo e estar em contato com esse material e com a cultura japonesa. Mário fala do principal objetivo da Assemble, que atualmente conta com 650 associados. A pretensão nossa, além de estar comemorando a nossa data, a data da imigração, é de estar relevando e mostrando para toda a família e população da turma geral o nosso trabalho. A gente faz um trabalho, como nós somos associação, a gente faz um trabalho para manter a nossa cultura, através da dança, da culinária, através do esporte. E para manter toda a estrutura e dar continuidade aos projetos esportivos de beisebol e das aulas de japonês oferecidas pela associação, os eventos funcionam como uma forma de arrecadação de fundos e também ajudam a divulgar a cultura japonesa. Queria aqui convidar todos para, no dia 22 de junho, no domingo, estarem presentes lá no CIA, no dia da comunidade japonesa. Será das 15h às 18h, com sorteio de brindes no final. E nesse dia estaremos apresentando todas as manifestações da cultura japonesa, através da música, da dança, dos trabalhos que estarão expostos lá e do material nobre que vem do consulado.